Eu tô primeiro! Eu tô primeiro! Eu tô primeiro! Calma, calma, meninas! Calma, calma! O que tá acontecendo? É, mas muitas coisas legais! Calma, 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 Clara! Muitas coisas legais estão acontecendo! Gente do céu! Calma aí, calma aí, calma aí, eu já sei! Vocês querem ir na piscina, né? Sim! Sim! É a segunda! E chegou o Felipe novo! Calma, calma, gente! Vocês estão eufóricas! Meu Deus! A gente acabou de receber o clipe, mas ele vai ao ar sexta-feira, gente! Sim, gente! Sexta-feira no canal! Ai, eu até hoje estou! Vamos tentar a música, um, dois, três, três... Vamos deixar spoiler lá no Instagram? Vamos! Então, antes de ir pra piscina, vocês têm algumas missões pra fazer! Então! E vamos ver se... Ai, vocês vão acompanhar o nosso dia! O dia, não, que já é de tarde, Clara! Ah, tá tarde! Então tá, vocês têm duas missões antes de irem pra piscina! Eu adoro missões! E claro que eu aceito essas missões! Então tá bom! É... Deixa eu pensar... Vamos pra lá pra ver o que a gente pode pensar! Vamos lá, gente! Ela ainda não sabe as missões que a gente vai ter! É, nem eu mesmo assim! Preparados pra primeira missão! A primeira missão é... Natar na piscina com a calda de sereia e ver quem que é melhor na tanto de calda! Mas peraí! Quem que vai votar? Vocês! Mas antes de tudo isso... A gente vai ter que colocar a roupa pra bater uma coisa que a gente nem sabe! Sim, gente! Bater, lavar! Não bater assim, tá, gente? Então a gente vai pegar aqui as roupas, tem bem pouquinho, porque a mamãe já lavou esses dias, então vamos pegar as roupas aqui e vamos colocar aqui dentro da Mánica! Joguei! Tá, e agora? Tá, mas tem um problema! Qual? A Nicole vai ver que vocês usaram a blusa que ela esqueceu aqui em casa! Gente, a Nicole esqueceu, olha! Nicole, o que você lembra? Dessa blusa, gente! Ah, que saudade! Quando a gente ia se encontrar, ela deixou aqui em casa, ela emprestou pra Larissa Flor! É, saudade da Lari também! Ai, gente, que saudade! Bonita, eu só queria te falar uma coisa, a Chelsea não é roupa, tu tá agora essa blusa é minha! Quem perdeu é relaxada! Então tá bom, o que tem que fazer então pra colocar uma roupa pra lavar? Eu acho que tem que colocar esse negócio, né? Tá uniconcentrado! Como que é? Tá uniconcentrado! E o que é isso, Clá? Amaciante! Isso, aonde que coloca o amaciante? Aqui dentro? Não, aqui! Ah, aqui nas gavetinhas! A Clara tá ganhando, Duda! E tem que colocar aqui na tampinha! Gente, isso facilitou, né? Isso, coloca! Peraí, gente, eu quero mostrar pra vocês se isso aqui facilitou, tá escrito onde fica cada coisa, isso facilita muito! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Eu sabia que isso ia acontecer! Aqui é o lugar que é amaciante! Isso, é amaciante! Chovei! É só amaciante que a gente vai colocar? E agora? Agora você tá bom em pó! Sabão em pó? Onde que tá o sabão em pó? Você tem que procurar por aí, em algum lugar! Eita, tá uma bagunça aqui, eu acho! Não, tá não! Gente, eu encontrei um negócio pra fazer vídeo! Não tem nada ruim, mas ó! Bólingas de sapo! Tudo! Eu quero ter uma! Vamos procurar aqui, gente! Ah, aqui, olha! É o sabão em pó! Eu vou pegar esse daqui! Amaciante! Amaciante! A gente já colocou, né? Aí abre aqui, vamos colocar, gente! Espero que não faça nenhuma bagunça, né? Vamos colocar em... Até encher tudo aqui, mami? Não sei! Vocês que estão lavando! Tá bom! Tudo dá! Olha, um pouquinho mesmo! Vamos colocar um sabão líquido! Tem sabão líquido? Pode pôr, não precisa! Então tá, gente! Então agora é só bater... Uh! Assim! Ah, agora sim! Fechar aqui! Ai! E agora? Gente, você tem que empurrar bem lá, porque senão vai cair a água fora! Então vamos... Isso! Ah, é! Agora sim! Olha, se não saber, colocaram uma roupa na máquina pra lavar, então não tem como ir pra piscina, dar uma de sereia por aí, né? Tá, mas como que a gente liga essa máquina? Não sei! Você é no botão de ligar? Eu vou pergunto! Não, Duda! Como é que liga você no botão de ligado? É, gente! Ligou já? Ligou! Mas agora eu acho que a gente vai ter que mudar aqui! Mas pelo menos... Ligou! É! Deu certo! E agora, gente, eu acho que já vai começar a bater roupa, né? Eu acho que é isso agora! Agora eu vou fazer a missão da calça de sereia! Isso aí! Quem fez a primeira? Eu! Tá bom! E só saindo! Você me escolhe, né? Nossa, vocês estão tão suadas que as chicas estão brilhosas! Meu Deus, gente! Então a Duda vai se vestir e vamos ver quem vai ser a melhor! Vamos! Mas tem que ir nadar legalzinho! Não é só entrar na piscina, não! Vamos tentar, né, gente? Ai, gente! Deixa tudo a lança trocar! Vamos esperar a Duda lá, claro, na piscina! Pronto, gente! Cheguei! Dificuldades pra lutar! Dificuldades! Gente, eu acho que eu vou enrolando! O que vocês acham? Vai, Duda! Vai, vai, vai! Eu acho que você tem que ir de ponta, assim, né? De ponta? Então, peraí! Como que eu vou fazer isso? Então, com o nariz? Cuidado, Duda! Cuidado! É melhor de lado! Ué, eu não tô entendendo! Como assim? 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 Sim, aham! Então tá! Vamos lá! Meu Deus, que susto! Não, vai! Então tem que nadar igual uma sereia! Ai, meu Deus! Só um pouquinho assim? Não, não! Tem que ser muito? Duda, depende do seu esforço, você vai ganhar! Porque é o pessoal que vai votar lá no Instagram! Então, vamos lá! É, já melhorou! E agora? Clara! Duda, você quer fazer mais alguma coisa? Ou já quer entregar pra Clara? Quero fazer mais uma coisa! Uau! É, não deu muito certo! Deu sim, ficou bem legal! Agora eu vou lá, gente, me trocar! E dar a calda pra Clara! Quem tá ansioso pro clipe? Eu! E vocês? Clara! É a sua vez! Então, Duda, você quer fazer mais alguma coisa? Não! Dami, eu tenho só mais uma dúvida! A sereia pode nadar de óculos? De óculos de piscina? Posso? Acho que não! Tá! Eu acho que vai ser... Senão você vai estar em desvantagem, né, Duda? É, então eu não tenho... Então, passe a calda pra Clara e vamos ver como vai ser! Gente, tem um passarinho que tá fazendo ninho aqui! Calma, Clara, não coloque a mão! Ali, ó! Aqui, cadê? Ali, ó! Hoje ele tava aqui! Muito bonitinho! Tira a mão! Ah, meu Deus! Tem um passarinho novo, Clara! Cadê? Ah, meu Deus! Eu não entendi o ponto! Para de balançar, Clara! Cadê? Eu quero ver! Olha que coisa mais linda! Tá! Meu Deus! Deixa eu ver! Eu não quero colocar a mão, né? Eu não quero colocar a mão pra não... Pra não espantar a mãezinha e o paizinho deles! Nossa, eu juro que... Eu vi os passarinhos aqui, mas eu não pensava que tinha bebezinho! Parece o pompom! Olha o biquinho! Gente, fala sério! Enfim, Clara, acho melhor você já ir... Nossa, esse não parece o pompom! Parece! O passarinho que a gente encontrou e a gente quis ajudar ele porque a gente tentou de tudo, mas a mãe dele não veio, então a gente teve que cuidar dele, mas infelizmente... A gente achou ele caído do ninho! Infelizmente, gente, ele faleceu! Então tire a calda e dá pra Cláudia e a gente volta! E depois nós vamos pra cozinha! As Marias vão fazer um bolo sozinhas! Mais uma missão legal, hein, Marias? Eu também acho que eu vou tentar fazer alguma comitinha especial hoje de cartáculo! Ai, tô só nesse chute! Vai tudo, vai tudo, vai! Não faço ideia de como eu vou fazer isso, mas... E a mão, esperar! Acho que tu dá pra sereia sair da psíquica! Eu acho que é melhor assim! E a sereia Clara está em cena! Então, eu acho que é também pra me chocar! Um, dois, três! Vamos ver se a sereia Clara vai nadar bem, gente! Será que? Um, dois, três! Só isso, Clara! É que não tá tudo certo! Meu pecinho de sereia aqui tá desinquechando! É verdade! Olha! Olha! Gostei! Eu acho que o pessoal vai voltar pra Clara, Duda! Será, gente? Peraí, deixa eu ajeitar meus pecinhos! Agora vem até aqui, Duda! Clara! Eu acho que eu fui muito em cima, né, gente? Eu acho que você foi muito assim, dos ladinhos da piscina! Um, dois, três! Eu acho que você tem que fazer uma coisa mais... Mais sereia! E as sereias madelas são, né, Clara? É! Pra trás! Então vamos! Olha só, gente! Nossa, quanta água! Então, você tem que fazer mais alguma coisa, Clara? Eu acho que eu vou dar um pulinho aí! Ai, eu tenho que fazer mais alguma coisa! Eu tenho uma notícia ruim pra Clara! Acho melhor não, porque se você pular, é perigoso! Eu tenho uma notícia ruim pra Clara, gente! O quê? Você tá com o olho de panda! Eu sou uma sereia, eu sou um panda! Ela é uma sereia panda! Então agora vamos pra cozinha! Peraí, então eu pulo ali, não é perigoso! Então vai! Um, dois, três! Uhul! Isso nem foi um pulo! É, foi um pulo! Agora vamos pra cozinha fazer bagunça! E a gente filma pra vocês no outro vídeo, né? Isso aí, gente! Então, que vocês tenham gostado! É isso aí! Sexta-feira o clipe novo! Uhul! Vamos dar um spoiler aqui, mas vamos postar um pedacinho da música lá no Instagram amanhã! E que spoiler que a gente vai dar, hein? O nome da música? Não Parapapá! Ai, gente! Vocês vão adorar! Eu tô muito feliz! É muito dançante, é muito animada, é muito legal! Não vou mostrar a coreografia pra vocês ainda, mas eu tinha pra dançar em tudo, gente! Fazer TikTok e muitas coisas legais! Ai, gente, eu tô muito ansiosa! Mas, então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo! Tchau! E mantem peixes pra sereia! O que que aconteceu? Ah, não! Só os pecinhos da sereia de São Cachimus! Espero que vocês tenham gostado desse vídeo! Deixa um like se você gostou! E cai lá no Instagram, arroba xixi marias! Mas, então... E compartilha esse vídeo! Isso aí! Gostam dos amigos, tá? Pra todo mundo ver a panda sereia! Mas, então, um beijo no seu coração! Fiquem com Deus! E tchau! Tuta, dá mão pra me ajudar? Eu amo muito vocês! Dá mão pra me ajudar? Tata! Vem! Tem que sair da frente! Tchau! Tchau! Tchau!